Neste vídeo faremos um mapa mental sobre as bactérias. As bactérias são organismos unicelulares, procariontes e sem organelas membranosas. Elas podem viver no ar, na água, no solo, dentro de outros seres vivos e até em locais de altas pressões e condições completamente inóspitas à maioria dos demais seres vivos. De acordo com a classificação de Whittaker, as bactérias fazem parte do reino monera, juntamente com as cianobactérias e arqueas, conhecidas também como arqueobactérias. Porém, conforme a classificação mais atual proposta por Yuse em 1977, que divide os seres vivos em três domínios, o reino monera deixou de existir. Os organismos procariontes passam a ser divididos em dois grupos. O domínio arquea, composto por procariontes primitivos, como as arqueobactérias, e o domínio bactéria, composto por indivíduos procariontes, como as bactérias e as cianobactérias. As bactérias são organismos muito pequenos, formados por uma única célula, ou seja, são unicelulares. Além disso, não apresentam carioteca, membrana que diferencia o núcleo, e por isso são denominadas procariontes. O material genético fica concentrado em uma região que é denominada nucleóide. Essas células também não apresentam organelas membranosas. No citoplasma da célula bacteriana, é possível perceber a presença de apenas um tipo de organela, os ribossomos. Esses ribossomos, porém, são menores que aqueles encontrados em células eucarióticas, mas desempenham a mesma função, que é a produção de proteínas. A parede celular está presente nas células bacterianas, e é responsável por manter o formato celular, além da proteção. Algumas espécies podem apresentar estruturas com funções específicas, como flagelos para se movimentarem, ou fímbrias para se aderir a um substrato. As bactérias podem receber diferentes nomes de acordo com o formato. Entre os tipos principais, podemos citar Os cocos São bactérias esféricas ou arredondadas. Os bacilos São bactérias alongadas e cilíndricas. Os espirilos São longas, espiraladas e deslocam-se por meio de flagelos. Espiroquetas São espiraladas e deslocam-se com movimentos ondulatórios. E os vibriões São bactérias que apresentam um aspecto de vírgula. Esses diferentes tipos morfológicos podem ainda se agrupar. Os cocos, por exemplo, podem agrupar-se de dois a dois, formando o diplococos, ou em cadeias denominadas de estreptococos, ou ainda em cachos, denominados de estafilococos. Isso também pode ser observado nos bacilos, que ocasionalmente formam diplobacilos ou estreptobacilos. Em relação à forma de nutrição, existem bactérias autótrofas e bactérias heterótrofas. As bactérias autótrofas possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento, enquanto as heterótrofas dependem das moléculas orgânicas de outros seres vivos para se alimentar e completar sua cadeia respiratória. Quanto à fonte de energia que utilizam, as autótrofas podem ser classificadas em dois grandes grupos, as fototrópicas e as quimiotróficas. Bactérias fototróficas são aquelas que utilizam a luz como fonte primária de energia, enquanto as quimiotróficas dependem de reações químicas para obter sua energia. As bactérias apresentam reprodução assexuada, que acontece por meio da divisão binária ou da formação de esporos. Não há envolvimento de gametas nesse tipo de reprodução e, consequentemente, não ocorre uma variabilidade genética. A divisão binária da célula bacteriana é um processo no qual ela se divide ao meio e duplica seu material genético, originando duas bactérias novas idênticas a ela. Algumas espécies de bactérias possuem a capacidade de formar estruturas denominadas esporos, quando submetidas a condições ambientais desfavoráveis, como escassez de nutrientes ou de água. No processo de formação do esporo, o material genético duplica-se e uma das cópias é isolada do restante da célula e envolta por uma membrana plasmática. Em seguida, em torno dessa membrana surge uma parede espessa, constituindo o que é chamado esporo. O restante do conteúdo celular se degenera e a parede original se rompe, libertando o esporo. Em ambiente propício, esse esporo se hidrata e reconstrói uma nova bactéria que passa a reproduzir-se por divisão binária. Embora não realizem reprodução sexuada, as bactérias podem realizar processos de recombinação genética em que produzem novos indivíduos com características diferentes do indivíduo original. São três tipos de processos em que há a mistura do material genético, a conjugação bacteriana, a transformação bacteriana e a transdução bacteriana. E chegamos ao fim dessa aula. Se gostou, deixe um like e se não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal a ganhar relevância. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!